Igual Paulo cantou Quando estava preso E não desanimou Quero cantar também Daniel na cova dos leões Ao Senhor sempre orava E não se intimidou Porque Deus com ele estava Na fornalha os três homens Não deixaram de exaltar E estevam debaixo de pedras Sem a Deus negar Isolado na ilha de Bátios João clamava E Deus o escutava E abriu o céu E ele viu a glória de Deus Se você cantar Prisão vão se abrir Se você orar Leões vão se calar Exalte ao Senhor Que na fornalha o fogo vai se esfriar E não vai te queimar As pedras vão cair Mas Deus vai te livrar Se você clamar O céu vai se abrir A glória do Senhor Você vai contemplar Porque o céu já se abriu Aqui neste lugar Isolado na ilha de Bátios João clamava E Deus o escutava E abriu o céu E ele viu a glória de Deus Se você cantar Prisão vão se abrir Se você orar Leões vão se calar Exalte ao Senhor E na fornalha o fogo vai se esfriar E não vai te queimar As pedras vão cair Mas Deus vai te livrar Se você clamar O céu vai se abrir A glória do Senhor Você vai contemplar Porque o céu já se abriu Aqui neste lugar Se você cantar Prisão vão se abrir Se você orar Leões vão se calar Exalte ao Senhor Que na fornalha o fogo vai se esfriar E não vai te queimar As pedras vão cair Mas Deus vai te livrar Se você clamar O céu vai se abrir A glória do Senhor Você vai contemplar Porque o céu já se abriu Aqui neste lugar Neste lugar O céu já se abriu O céu já se abriu An manageable O céu já se abriu